Atenção chegou a chatuba hein Vamos culastar hein Máquina de Serra Meu sangue igual animal A chatuba de mesquiça O bom de sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Maquina de serra, maquina de serra É o teu trânsito animal Moleque, plebós, banqueiro, sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Vamos, 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 pula chai, hein? 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 Andamos de rede, viemos pegar mulher A chatuba de mesquita do ponte do like, yeah A chatuba come cu e depois come xereca Anca, cabaço, é o ponte de careca Maquina de serra, tu é o teu trânsito animal A chatuba de mesquita come o sexo anal Moleque, plebós, banqueiro, sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral A chatuba chegou, chatuba, hein?